DJ Pereira, DJ Pereira, DJ Pereira, Matemática 2, Matemática 2 É o Pedrinho novamente pra ensinar a matemática, a matemática É o Pereira novamente pra ensinar a matemática, a matemática Tá bem facinho pra quem não entendeu Vou relembrar pra quem desaprendeu A porcentagem, a novinha aprendeu A divisão, quem vai ensinar sou eu A divisão, quem vai ensinar sou eu A divisão, quem vai ensinar sou eu Divide a sua xota que os mena vai botar Divide a sua xota que os mena vai botar 40% oral, 60 pra tu sentar 40% oral, 60 pra tu sentar A porcentagem tu já sabe, agora eu vou mandar Divide a sua xota que os mena vai botar 40% oral, 60 pra tu sentar 40% oral, 60 pra tu sentar Quarenta por cento oral, sessenta pra tu sentar Quarenta por cento oral, sessenta pra tu sentar Quarenta por cento oral, sessenta pra tu sentar É o Pedrinho novamente pra ensinar A matemática, a matemática É o Pereira novamente pra ensinar A matemática, a matemática Tá bem facinho pra quem não entendeu Vou relembrar pra quem desaprendeu A porcentagem, a novinha aprendeu A divisão, quem vai ensinar sou eu A divisão, quem vai ensinar sou eu A divisão, quem vai ensinar sou eu Divide a sua chota que os mena vai botar Divide a sua chota que os mena vai botar Quarenta por cento oral, sessenta pra tu sentar 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 E aí, tudo funk oficial É o trem, vai segurando Quarenta por cento oral, sessenta pra tu sentar Quarenta por cento oral, sessenta pra tu sentar